Fala aí galera, beleza? Acabamos de voltar de um arca ao ar agora muito legal, show de bola pra caramba, jogamos bem Alguns caras ficam perguntando, como é que tá o BM, faz vídeo pra atualizar, galera, tô bem desanimado, bem sem tempo de jogar E o BM já tá no level 1182, então mais de 18 levels eu vou pegar, level 1200, vou transformar meu set aqui em manticore, beleza? Tô com os itens aqui emprestados do Diego, meu amigo que me ajudou ele já um monte de vez E essa asa aqui emprestada do Ian, então assim, são dois itens maravilhosos Ainda falta um Forfathers ainda, Forfathers não, né? Falta um Glory do lado direito pra melhorar mais Falta por uma CID de DD aqui, né? Meu Penta ainda não é, aqueles Penta pica, eu tenho ele, mas os meus Erteis não são transformados ainda Então assim, do jeito que tá aqui, ó, tem essa asa, ó, essa suor maravilhosa Ainda falta coisa pra caramba, cara, mas me espantou muito porque, por exemplo, eu tava aqui em Icarus fazendo um teste BM tá zica, mano, tava falando pros caras agora, cara, gostei muito do arca hoje, foi bem gostoso Nossa, a gente ganhou Lógico, meus itens, minhas, hoje eu tô com um, ó, já vou mostrar pra vocês Vamos dar uma como nesse, ó, cara, que bicho fora da porra Mas no Spot é melhor porque tem mais mob E aí ele acaba matando com os críticos e dá e tal Dá mais dano Vamos lá pro Spot aqui, ó Tô no servidor 9, tá? Puta, mano, tem meio aqui não Olha os modos, tudo transparente, que doideira é essa Deixa eu tentar vir mais no meio aqui no centro, não sei se eu vou aguentar no centro, mas vamos tentar Vamos lá, tô com um Potion Esse é Elite, né, tá pra recuperar só no finalzinho Eita, pô Até agora não usou nenhuma Cara, falo pra vocês, velho BM nem 1200 ainda Ó, usou uma Potion agora Acredito que 1200 aqui ele já vai tá um pouquinho melhor Mas o que faz diferença é itens, cara Imagina a hora que eu tiver de Monte Core Assim que eu pegar a level 1200 Eu vou vir aqui, cara, que estranho, velho, tá aparecendo só as asas dos mobs ali De algum deles ali, não tá aparecendo o corpo do mob Nossa, do nada eu morri, velho Puta que pariu Então, Icarus Fail Vamos dizer assim, não vou nem tentar de novo pra não ficar perdendo o Asp Vamos para Canyon Tem um Spotzinho também aqui embaixo Mas está muito bom, cara Pena que eu não tenho essa asa e nem tenho esses itens, né Vamos lá Ah, o problema é que o BM quando ele tá com o buff Ele dá umas paradinhas pra fazer o buff É uma merda Tô jogando um joguinho chamado Mira Muito legal também Dá pra jogar junto com o Mu Online, cara Acho que eu vou até fazer uns videozinhos aí pra galera que joga Mu Minha, eu tô upando Não tem muito o que fazer, cara Fica lá, é ficar lá Não tem muita graça, entendeu E você jogando Mira ali É bem legalzinho, cara Você se interte Enquanto isso, no Mu, teu personagem tá lá, mano De boa Ah, não Esse Spot aqui ainda Ah, esse grandão ali Será que eu consigo? Ainda falta Se eu tivesse com um Pentanouro já Usando ele Acho que já ia melhorar um pouquinho a questão da defesa, cara O problema é que eu ainda não Não tenho essa defesa elemental boa ainda, né Chegando devagar, né, galera Vou parar umas minhas aqui assim, ó Acho que aqui dá boa Daqui a pouco eu chego um pouquinho mais perto aqui Mas, cara Vou falar pra vocês, olha Eu parei com o RF na época 1100 Comecei o BM do Speed Server E já tô quase 1200 agora Não me arrependo nem um minuto de ter feito o BM Char muito divertido pra jogar nos eventos PVP Cara, você pode matar menos, cara Mas, assim, a cada morte é O gosto da morte é mais gostoso, digamos assim Muito legal, velho Muito legal mesmo O jogo fica totalmente diferente É, aqui seria já um Spotzinho Que daria pra deixar ele eficaz, ó Tô no Server 9 No caso, não é Gold Não estou usando o... Como é que fala? O Pet Panda E... Tava ganhando ali 8 milhões de ESP Então, cara Não existe Charf fraco, velho Ah, o Bull Hicks Existe Nego pobre Esco com dinheiro pra comprar Mas duas Swords Igual essas aqui, mano Tava forte pra caralho, velho Veja bem o BMzinho, velho Cara, tipo Comparado o meu Charf com os caras Meu Charf é um linch, ó Veja bem Meus Rertels, ó Rank 2, Rank 2, Rank 2, Rank 2 Meu Radiança, ó É mais 6, né? É mais 7 ainda Certo? Ah, o 7 tá tudo mais 11, ó Não é 7 perfeito também, né? Igual dos caras Só... Somente a bota É com 15 de status O meu Glória Esquerda É bom Não vou reclamar dele Aqui falta fazer um Glória Esse aqui não é meu O meu é esse aqui Que tá aqui Esse aqui é do Felipe Aqui ele tem um par de Glória Eu tô usando um dele É... Consegui dropar Uns 2, 3 Nesse aqui, cara E esse aqui é bom, ó Recupera Life Posso matar um Monstro E tem X Demage E aí ainda dá pra pôr uma Seed No futuro eu vou pôr Meu Penta, então Não tá nem ativo Porque o Radiance tá mais 6 Se eu fosse mais 7 Estava ativo já Mais 30 de Defesa Elemental É... Tô usando aqui Um Ring Wizard Aqui é um Ringzinho Decoration Do... Que dá menos, né? Que é 10% Tem um de 15% E 15 de Speed E as Swords Que são maravilhosas, né, cara? Não tem o que falar Não tem o que falar Dois Swords Mais 13 Ambos com redução de SD 10% cada uma delas Perfeito, cara Do Diego Tá? E a Asa aqui do Ian Mais 15 também Cara É... Sonho, né, velho? Sonho Olha só essa ESP aqui 8 milhões É... Não serve Eu vou até fazer o seguinte, cara Aqui vale até a pena A gente trocar Pra um servidor Gold Aqui só pra nós ver O que dá de ESP Porque... Cara do céu Eu tenho vontade De gastar um dinheiro Mas é que não Vamos gastar, não Então, do jeito Que der pra ir, galera Vou tirar esse buff aqui, ó Porque ele faz eu morrer Muito demorável Quando ele faz Vou fazer aqui Só pra ver Quanto tempo Eu vou aguentar mesmo É, galera Ele tá chegando lá, velho 1182 Mais 18 levels 7 Monte Core Aí eu volto com a atualização Pros senhores Mas volto na minha triste Realidade, né De Asa level 3 Aí que... Cara, é muito gostoso Dar combo, velho Só que assim No arca Fazia uns dois arcas Que eu não jogava Tava bem... Bem enferrujado Isso Eu tô fazendo combo Só no arca Então Não tenho treinado Não faço PVP Nada Então tava meio Destrenado ali No... No arca hoje, cara Olha, velho Meu Deus do céu Que que é isso Tem horas que... Mano, o BM é um char Muito satisfatório De você upar Ele é muito satisfatório Assim, a build dele muda, tá? No começo eu tinha lá Um vídeo do meu BM atualizado Bastante energia Depois eu já reduzi Essa energia E acabei melhorando A minha agilidade E daí Aumentei a energia Na skill tree nova É nos pontos Que a gente ganha lá Então É diferente Eu não sei O horário do evento Se esses mobs aqui Estão com redução de HP Já Se o evento É full time Ou se ele Começa a partir Às 9 horas da noite Ou a partir das 18 Igual Geralmente é, tá? Mas eu não sei Então não olhei No site ainda pra ver Vamos tentar deixar ele Ficar aqui agora Matando esses mobsinhos aqui E vamos ver se ele vai O que ele vai ganhar de SP Com essa galera toda De mob É, por enquanto 10 milhões Melhorou cerca de 2 milhões Do servidor no PVP Aliás No gold, né? Pro servidor gold Isso aqui galera Full PVP É, full damage Sem usar o patch Então de 8 milhões Pula pra 10 aqui Sem usar o O patch panda Lógico Se eu colocar o patch panda No lugar do demo Certamente o BM Não vai ter toda Essa desenvoltura Porque ele aumenta 30% do damage É muita coisa, cara O patch O demon é Maravilhoso Mas olha só Que coisa mais linda Esse BM batendo O negócio galera É itens É itens 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 Eu logo mais Vou estar com um par de silver Também Lógico, né? Não chega nem perto Dessas aqui Mas vou estar com um parzinho De silver E aí já vai melhorar Porque atualmente Eu estou com uma silver E estou com uma blue Uma blue sem luck ainda Mas se ela está mais onze Então eu vou poder Transformar ela por silver Aí eu vou ter o par Vou ganhar o bônus De ter o par E foda-se Está tudo certo O importante é ter o par Vou estar de silver E vou estar de Porra, bicho A gente sempre pegar Um que tem excelente Vou estar de silver E vou estar de De silver E set Manticore No 1200 Está faltando pouco, velho O negócio também É chegar no 1250 Pegar aquele Mundo Que fica com o terceiro Slot aberto, né? Ganhar um slotzinho ali E daí já partir Para o level max Vamos esperar aqui Mais um tempo Vê em quanto Que ele vai estabilizar Eu acredito Que ele vai ficar Em torno de onze milhões Mesmo Não vai passar disso Muito legal, cara Muito legal Mas assim A diferença É os itens Eu vou pegar Os itens Que eu tenho lá E vou mostrar Para vocês Como é que Como é que Fica com os itens Que eu tenho lá É, onze milhões Está 0.76 0.77 1.200.000 K de damage Por segundo Tá Vamos ver Até agora Eu não tinha usado Nem a pote Acho que agora Ele vai usar Não, não usou Consegui Fica com o meu recover Após matar o monstro Ali Está muito legal Eu tenho pontos Na tri E tenho O pendante Que vocês viram ali Então, cara Para a PVM Recovery após matar o monstro É essencial Tem que ter O HP chegou Quase a zerar ali Mas o Potion Está para Recuperar em 10 Ou 20% De HP Então, ele não chegou A usar Potion Ele recuperou Matando os mob Mesmo E o BM É legal Quanto mais mob Ele tem Mais hit Ele dá Mais ele mata Mais dano dá Então, isso é bem legal Bem legal Cara, pensa num char gostoso De jogar o tal do BM Gostoso dos eventos de PVP Tanca bastante E tal Então, é bem legalzinho Agora eu vou fazer o que Eu vou lá E vou buscar Vou buscar os meus itens lá Vagabundo E vamos ver Qual que vai ser a diferença Com certeza Vai ser uma diferença Muito grande 11 milhões E um 11 milhões de De Demage De ESP E 1.2 De Demage Agora vamos voltar Para a nossa realidade Está aqui A Miss World Ela é 2 options Está mais 9 Essas aqui São mais 13 E essa daqui É mais 11 E ela Não é Silver Então, eu preciso ainda De Só Vou só fazer um esquema Pronto Voltamos Ai, cacete Esse Elm Aqui Vamos tirar as duas Pobre, né cara Que essa é a nossa Realidade Nossa realidade Realística Certamente Vou morrer Porque não tem A defesa Que eu tenho Com Com a asa E não tem O damage Que eu tenho Com Com as swords E também a asa Dá um damage alto Também, cara Então, vamos ver Como é que vai ser Lá Ai, ai, ai Acho que nem Nesse spot Que se marcar Que se ficava Vamos lá Naquele lá Para ele morrer Perder mais um Pocinho de ESP Cara, mas Zupa muito bem O BM, velho Puta que pariu Só falta item mesmo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vagabundo Não, passei Passei Que medo Certamente Eu vou morrer Vamos deixar ele aqui Nossa Já demorou Um dobro Para matar o bicho Já Como diria Suicen Senão existe Mulher feia Existe Mulher sem Shepeti No nosso negócio Que não existe Nego fraco Existe nego sem itens Mas a gente vai bem No pvp Cara No pvp Dá para dar Uma descontadinha boa Vou ficar por aqui Parece que eu peguei Uma posição boa Aqui Parece que eu estou Atingindo todo o spot Aqui Todo não Mas um 70% do spot Até agora Eu não usei Nenhum pot Ainda É Quando ele pega Um mob Só por vez Que ele demora Para matar Eita Porra Não usou Pot Isso é interessante Eu acredito Que a hora Que eu tiver De Monte Core E conseguir Transformar Minha outra Sword em Silver Que eu ficar Com um par De Silver Vai ser um spot Por exemplo Que eu vou conseguir Upar Tranquilamente Aqui galera Certeza Ah Morreu Cara Morreu Mas é o seguinte A recuperação Da potion Está ali embaixo Talvez se eu tivesse Colocado um Recover Potion Mais alto Ele está Para recuperar Lá em 20% Está vendo Mas assim Aí também Ficaria usando Muita potion Mas galera É isso Apenas atualizando Para vocês Esse daqui MBM Com essa sword Com essa sword Com esses itens Isso aqui é o sonho Do consumo Que não é meu Então hoje É isso aqui Está atualizado Eu já tenho Tenta novo Lá Os meus Ertels Já estão prontos Para transformar Para o novo Para eu poder jogar Mas são São 100k de hood 80k de hood São 20 40 60 80k de hood Para comprar o item Para transformar Esses Ertels Aqui Tudo Nos novos Para utilizar Naquele brilhante Lá O problema Também é Vai blase E sopa Caralho Para transformar Esses Ertels Então por enquanto Não é minha prioridade Estou upando Estou em parte Estou sendo mochilado Na verdade Nem preciso Estar atacando Nem faz diferença Porque a Sumonda Ele leva o Max Que está Me ruxando Com os itens tops E é ela que leva A PT Fechou? Isso aí É só um vídeo De atualização Para a galera Que estava pedindo De atualização Agradeço vocês Bote para o final De semana todos Vou estar postando Um vídeo do Arca A hora de hoje Que foi bem legal E é nóis Fui Tchau 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 Tchau